da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que a deputada e o deputado façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, seletista do senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja formulado o voto de congratulações com a Frente da Gastronomia Mineira pela celebração de seus 10 anos de fundação. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação ao ilustríssimo senhor coordenador Edson Puyati, na Rua Irmã Infigênia, 525. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam e o menos como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, o deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulação com a Frente da Gastronomia Mineira pela celebração de seus 10 anos de fundação. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam e o menos como se encontram, aprovado. Novamente, da autoria do deputado Mauro Tramonte, requerimento, o deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para debater a valorização da comunidade italiana estabelecida no Estado e a sua influência nas experiências gastronômicas, turísticas e econômicas por ocasião do lançamento da Frente Parlamentar Minas, Itália. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam e o menos como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase. Isso, indaga os deputados. Indaga os deputados, se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.